Do you change? Você troca? Do you change um gato contente por um pato com dente? Do you change um canguru de pijama por um urubu na cama? Do you change um coelho de chinelo por um joelho de cogumelo? Do you change um leão sem dente por um dragão obediente? Do you change uma ratinha de camisola por um passarinho na gaiola? Do you change uma taturana molhada por uma banana esmagada? Do you change um espião com preguiça por um ladrão de salsicha? Do you change um tutu de feijão por um tatu de calção? Do you change um rato assustado por um gato amarrado? Do you change um lobinho delicado por um chapéuzinho malvado? Do you change um pinguim fantasiado por um patim alucinado? Do you change um mamão bichado por um bichão mimado? Do you change um gato de bota por um sapo boboca? Do you change um varal de feiticeira por um final de brincadeira?